Um pastor de Shetland, é ansioso e precisa ficar grudado o tempo todo na sua doutora Silvia. Se ele não estiver junto com ela, ele acha que vai acontecer alguma coisa muito séria e perigosa com ele. Isso vem de um trauma passado. Como que a gente acessa o trauma passado? Já vou contar. Bibi, outra pastor de Shetland, os dois são idosos, ciumenta com a doutora Silvia. E pra gravar, ela tem uma netinha nova agora, a Silvia. E o comportamento de ciúmes da Bibi piorou. Dois cachorros com dois problemas comportamentais que a doutora Silvia procurou atendimento comigo de comunicação intuitiva animal. Eu atendo e eu ensino no método como conversar com os animais que o link tá na Biu. O que aconteceu nessa história? Eu vou deixar pra Silvia contar. Olá, meu nome é Silvia. Meu marido e eu somos doutores de duas adoráveis criaturas. O Téquia Bibi, dois cãezinhos pastores de Shetland, o Sheltz, como são conhecidos. Recentemente a gente começou a notar problemas comportamentais, tanto no Jack quanto no Bibi. Um pouquinho de rabudices e manhas de idosos. Um tem 15, a outro tem 12 anos. E também porque chegou a pessoa nova na família, uma netinha. Tá com um ano e meio agora. E aquela vez que ela ia lá em casa, era uma baita de uma confusão. Pedir ajuda pro Ricardo, fizemos algumas. Ele fez, aliás, algumas comunicações já com os dois. Ah, sim, e o Jack também é muito ansioso. Ele acha que se não ficar a grudar em mim o tempo inteiro, sei lá, vai acontecer alguma coisa. E não é bom viver nessa ansiedade. Ele já melhorou bastante. Foi explicado pra ele que a netinha ainda tem medo dele. Ele chega perto, fica cheirando. Ele é muito carinhoso, nada, agressivo. Mas a netinha tem medo. A bebê tem ciúmes mesmo. E fazia umas ranhetices quando a netinha ia lá em casa. Isso já mudou. Falta ir no caminho, falta ficar no começo do tratamento. Mas já é evidente, patente, a mudança de comportamento deles. E a impressão que a gente tem, que eu tenho, que o Cláudio tem, é que eles são mais felizes agora. E nós também somos mais felizes. Porque o que a gente quer é viver em harmonia e dar felicidade pra esses seres que escolheram fazer parte da nossa vida, graças a Deus. Porque os dois têm sido uma bênção em nossa vida. E eu só pude compreender isso totalmente depois da comunicação que o Ricardo fez com eles. Ficou tão claro. E a gente foi expressar as nossas dúvidas, o nosso carinho, querendo saber se estava tudo bem, o que mais que a gente podia fazer. E apontando esses problemas de comportamento pros dois, pra que todos nós pudéssemos viver em harmonia. E tá funcionando. É impressionante. Então, se alguém ainda tiver algum tipo de dúvida sobre a validade, eficiência e eficácia da comunicação intuitiva animal, não tenha. Abrace. Se abra pra isso. Se abra pra essa possibilidade. Que ela é enriquecedora. Tanto pra nós, obviamente, quanto os nossos animaizinhos não humanos. De estimulação que escolheram viver conosco. Um abraço. Sejam todos muito felizes. Seja todos mais aqui. Seja todos Deus. Seja todos aqui. Seja todos muito feliz. Seja todos mesmo. Tchau.